Hospitais privados com emergências lotadas e usuários de planos de saúde sem atendimento. Amanhã a Associação Baiana de Medicina realiza uma assembleia para discutir a crise na rede particular de saúde. Depois de passar dois dias sentindo febre, tosse e moleza no corpo, o bancário Rafael procurou a emergência de três hospitais particulares de Salvador. Mesmo tendo planos de saúde, ele não conseguiu ser atendido, sob a alegação de que todas as unidades estavam superlotadas. Eu liguei para um médico amigo meu que me receitou o medicamento e assim eu tive uma melhora. Porque se dependesse dessas clínicas, eu realmente não seria atendido, não podia estar esperando até agora. E este tem sido um problema muito comum em Salvador. Na porta deste hospital, uma placa avisa que a emergência está lotada e pede para os pacientes se dirigirem a outros hospitais. De acordo com a Associação Baiana de Medicina, o crescimento populacional e o déficit de leitos contribuem para essa superlotação. Além disso, a diretora de defesa profissional da associação disse que os planos de saúde não têm repassado aos hospitais privados a diferença dos reajustes anuais. A verba poderia ser investida na contratação de novos profissionais e na ampliação da infraestrutura. Que existe na rede uma grande crise pelo déficit de leitos nas emergências. Não há como aumentar o número de leitos que vão fazer vez ao próprio crescimento populacional de Salvador sem que hajam investimentos na área. Em 2010, apenas oito clientes de planos de saúde registraram queixa por falta de atendimento no PROCON. Este assessor do órgão alerta que se o consumidor sentir que os seus direitos foram lesados, ele deve acionar o PROCON ou a Justiça. Na maioria dos casos, o consumidor precisa de um aliminar para que o plano ou o hospital cumpra com um procedimento médio, com um procedimento cirúrgico específico. O que o PROCON, por lei, não tem competência para conceder, que é uma medida aliminar, obrigando os fornecedores a cumprir com o que ofertar. Obrigado.